salve salve pessoal sejam bem-vindos ao canal e olha só que maravilha que beleza eu tô testando aqui o servidor asiático tá e olha a atualização que eles fizeram eles já mexeram na interface aqui né então é essa interface que vamos ter que vamos ter no global perdão a inclusive tá faltando pouquíssimas horas aí para a gente começar de fato a brincar no lançamento oficial aí do suor já ficou valória global tá então nesse vídeo nós vamos falar sobre isso nós vamos falar também sobre roll a questão de linguagem se vai ter ou não tá e também nós vamos falar disso aqui ó é que beleza não é isso aqui não é isso aqui ó olha olha que maravilha olha a beleza em papai pessoal muitíssimo obrigado aí pela força tá o canal cresceu demais como vocês podem ver aqui na e na esqueci a palavra agora a gente eu tô tão bugado aí com esse lançamento do jogo é tanta informação que a gente tem que colher a gente acaba esquecendo até as palavras na hora de gravar o conteúdo beleza mas no mais eu agradeço todos que estão fazendo parte do canal e todos também que estão assistindo tá então se você assiste ainda não é inscrito aproveitei e já garante também a sua inscrição porque eu trabalhei dura aí para trazer o conteúdo mais técnico possível aí para vocês tá ok então agradeço demais e vamos aí diretamente para o assunto para os assuntos aqui do vídeo mesmo tá sobre o lançamento vamos começar falando sobre o lançamento e aqui eu vou até para essa parte aqui tá existe muita dúvida se vai ser lançado mesmo hoje ou ou amanhã né até por minha parte existiu também um certo ponto mas eles anunciaram né como vocês podem ver aqui algumas vezes anunciaram né anunciaram sábado também que o jogo vai ser lançado dia 31 mesmo tá por mais que o jogo lá na skin puxar imagem para cá ele esteja marcando para ser dia 1º de agosto como vocês podem ver aqui ó até marcado aqui com vermelho é alguns vídeos eu falei que seria 1º de agosto por conta disso daqui tá mas sábado né alguns dias atrás aí eles fizeram um anúncio de que seria a 5 da tarde no horário PDT ou seja as 21 horas a gente aqui para gente aqui do Brasil tá agora se vai ser lançado mesmo 21 horas ou não aí vai depender deles tá ok mas como vocês podem ver aqui ó 5 horas PDT tá os portões de convalária serão abertos e menos de um dia e horário aqui a gente consegue ver ó meia-noite beleza então é menos do que meia-noite então podem ficar tranquilo tá isso aqui horário de Brasília eles postaram isso aqui na meia-noite de hoje dia 31 de julho falta menos de um dia e aqui a gente consegue também confirmar isso né aqui eles falam que vai ser tirado né o demo da Steam às 8 da noite aqui já até deixaram já corrigido de acordo com o fuso horário de cada um que seria bem interessante se eles fizessem né deixasse bem claro mesmo porque tem muita gente me perguntando tem muita conversa paralela e isso de certa forma chega o tempo todo aí pra gente no no youtube tá eu tenho sempre que tá respondendo muita gente perguntando esse tipo de coisa beleza e aqui mais uma vez ele falando a mesma coisa tá faltando 12 horas para o lançamento e vocês podem ver e foi às 8 às 8 às 8 praticamente 9 horas da manhã né então 12 horas vai dar 9 horas da noite né vai dar 21 horas então ainda mais do que confirmado que vai ser 21 horas mesmo se vai ser lançado 21 horas mesmo ou não aí vai depender de como eles vão fazer esse processo né se vai dar tudo certo na hora ou não lembrando que pode também ocorrer alguma coisa mas eu acho muito difícil tá eles estão bem preparados para isso acredito eu não vai dar tudo certo inclusive nós vamos ter live lá na roxinha tá então clica aqui vai aqui embaixo aqui tem um link 3 dá um cliquezinho lá participa do discord e participa também do meu canal da roxinha beleza não pode falar o nome que se não alcança você sabe né corta tá agora vamos pular para a tradução será que vem será que não vem pois é pessoal existe um certo interesse agora do sou jacobalara trazer a tradução muito por conta da força que está tendo lá a movimentação que está vendo no discord acredito que seja isso e nas redes sociais deles mas sempre tem que ter o mas né vocês sabem disso deve demorar para mim eu acredito que demore porque o jogo é extremamente grande eles demoraram para traduzir o chinês tradicional para o inglês demoraram bastante e como vocês sabem o português não é fácil e o interesse deles em trazer a tradução do português também veio muito por conta dos números né a gente está tendo essa força agora o o nas redes sociais do sou jovem com valária e eles já perceberam isso então deve sim tá trabalhando não tem uma resposta direta de quando vai ser lançada e a tradução até porque é algo difícil de estimar né mas acredito sim que eles estão trabalhando fortemente nisso já demonstraram interesse na comunidade brasileira então vai vir sim dito eu que vai vir sim mas deve demorar e eu não sei quando tá não tem resposta direta para isso beleza 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 e agora nós vamos começar sobre o ré-roll beleza isso aí que o pessoal tava me pedindo bastante também então para falar sobre isso nós vamos abrir aqui o jogo bom tá aqui tá praticamente no nível 4 e para chegar aqui no lobby né você vai ter que fazer alguns passos para chegar no lobby e finalmente conseguir dar o ré-roll né o seu primeiro tiro o primeiro tiro não né na na verdade só segundo tiro porque o primeiro tiro ele é padrão o primeiro tira isso aqui ó a é isso aqui que vai vir para vocês não tem como vir outra coisa diferente tá então vai vir a maita vai vim essa personagemzinha aqui que é uma sequer vai vim esses três esses quatro platinhas vai vim mais quatro tronzezinho aqui né que é o lendário o épico raro e o comum beleza essas são as raridades do jogo então isso aqui é padrão do primeiro tiro e quando você terminar de fazer todo o processo inicial do jogo você vai parar aqui no lobby que que você vai fazer vai vir aqui abrir o correio e vai pegar o gacha tá isso aqui é outra coisa isso aqui não vamos isso aqui tem é relação na relacionado ao servidor taiwanês mas você vai pega o correio e você vai ganhar 10 lírios dourados tá aqui eu tenho 15 porque eu já disse para vocês é servidor taiwanês eu acabei pegando alguma coisa que não deveria ter pegado para mostrar aqui para vocês mas vai ser 10 beleza e aqui você vai poder dar o tiro eu vou até fazer isso aqui como demonstração vamos cortar isso aqui beleza daqui a pouco eu vou falar sobre quais personagens eu vou eu vou querer para mim né no servidor global e aqui já vê até um um lendário para gente tá e eu te dou o personagem bem tanque aí e veio só ele mesmo tá aí se você não gostou do resultado você já pode fazer um erro né fazer o processo aí demora mais ou menos como eu falei 10 minutos para fazer isso para fazer a conta chegar até aqui no lobby você conseguir pegar o correio pegar o os lírios dourados para dar o tiro ou você pode a sequência no jogo aí fica seu critério beleza provavelmente o padrão vem esses 10 lírios mas pode vir mais do que isso tá isso aí vai depender é da gratificação que eles vão dar a mais aí para a gente pode ser que tenha beleza agora se você quiser dar sequência no jogo que você pode fazer você pode vir aqui e ir fazendo os estágios tá faz todo esse estágio você vai concluir ele vai aparecer mais um que esse aqui é o é o capítulo prólogo né faz todo ele depois vai vir o capítulo 1 aí você faz mais ou menos até a metade dele eu acredito que você vai conseguir juntar 1500 Lushits tá essa moeda aqui é Lushits vai juntar 1500 você vai poder comprar mais 10 lírios dourados beleza durante esse processo vamos lá aqui ó tá vendo 150 vamos para comprar 10 1500 e durante esse processo você vai ser premiado com mais 10 lírios dourados porque você vai conseguir chegar no nível 10 de conta tá em nível 10 de conta nível 10 nível 20 e nível 30 tá quando você chega nesses 3 levels você vai ganhar mais 10 lírios dourados tá então é uma premiação a mais que você pode estar pensando se vai fazer isso ou não para dar mais tiros então você deu o seu primeiro tiro gostou da sequência e mais uma hora de jogo mais ou menos uma hora uma hora e meia inclusive eu gravei no CBT esse processo tá eu vou deixar vocês estão vendo aí na tela vou deixar passando na tela qual vídeo que é caso vocês queiram assistir ideal assistir inclusive tá antes do lançamento nem que vocês assistam aí a velocidade 2 mas lá depois de uma hora e vinte jogando com muita calma inclusive tá uma hora e vinte eu já eu já poderia dar dois tiros mas dois tiros ali eu só acabei dando um beleza basta assistir lá e acompanhar que vocês vão entender vocês vão ver que eu acumulei bastante luxo que eu poderia ter dado mais tiros mas resumindo é isso tá você vai entrar ganhar 10 do correio se você jogar mais uma hora você vai conseguir mais vinte né comprando aqui e atingindo o level 10 de conta beleza daí se você não gostar você pode fazer esse processo de uma em uma hora então temos duas opções de re-roll aí de 10 em 10 minutos ou de uma em uma hora beleza aí tem também a longo prazo tá re-roll de longo prazo aí você teria que jogar esse modo aqui ó que é a espiral do destino então você pode usar a tática de acabar com a sua estâmina acaba com a sua estâmina o máximo que puder e você vem aqui na espiral do destino faz o a gameplay aqui joga o jogo né e você vai ganhar bastante luxo nesse modo de jogo aí vai dar bastante coisa mas isso aí vai ser questão de um dia eu não aconselho tá porque isso aqui você vai ter que dedicar muito pra fazer esses re-rolls e eu aconselho mesmo a fazer aí o re-roll de uma hora beleza uma hora aí é suficiente pra você conseguir fazer um re-roll bem interessante então também além disso aí tá a gente pode acabar fazendo mais do que 30 rolls né como eu falei tem códigos vou deixar já tá na verdade lá no discord do nosso do nosso canal aqui se você não tá participando vem aqui participa basta clicar aqui na bolinha verde e vai abrir se você clicar aqui na bolinha verde vai abrir aqui pra gente pra vocês o a categoria de sword of convalaria tem tudo aqui tá tem alguns vídeos aqui separadinhos também e tem a questão dos códigos tá até o momento temos 3 códigos né aparentemente vamos ganhar aqui 300 cristais e aqui pode ser que venha alguma coisa legal tá eu não sei se esses códigos vão funcionar mesmo de fato mas aparentemente sim porque foi lançado aí e e deve vir coisa legal aí dentro deles então pelo menos 30 tiros ali no padrão podendo ser muito mais do que isso facilitando aí a escolha de personagens de vocês tá ok é temos outros eventos também rolando voyage moment e neste evento você vai ganhar bastante recompensa segundo os desenvolvedores tá pelo menos umas 40 invocações sendo que você você pode ganhar 6 personagens SSR pelo menos né isso é o que eles garantem então bem legal isso aí você vai ganhar bastante personagens talvez re-roll nem compense tanto fazer tá isso aí vai ficar a critério de vocês e por fim os personagens né quais personagens que eu vou querer pegar quais personagens eu quero aí pro meu re-roll tá se eu for fazer porque eu acredito que eu não vou fazer mas vamos supor aí que eu não quero alguns personagens né pode ser que eu acabe fazendo também mas eu pretendo ao máximo possível não fazer re-roll e aceitar o meu destino beleza ahm se vier algum defender e venha o Alexei mas eu não quero eu não quero nenhum defender porque já vai vir a Maita Breaker a gente já vai ganhar a Hawia tá depois de 7 dias jogando nós vamos conseguir a Hawia a mesma coisa vale aqui pro Faikal nós vamos ganhar um Arqueiro isso é muito bom ter Arqueiro você vai precisar de Arqueiros também na sua composição pra fazer algumas lutas aí no futuro eu já falei sobre isso lá na Arma Divina mas se vier um Breaker por mim tá bom também mas os personagens que eu mais quero que venha é a Inanna em primeiro lugar é um suporte muito bom eu já quero trabalhar nela cedo se não vier não tem problema eu uso outro mas essa aqui eu queria que viesse já de cara pra mim tá Destroyer em primeiro lugar a Beryl tá mas se vier outro como a Momo e a Nungal por exemplo eu vou ficar muito satisfeito principalmente se vier a Nungal porque ela é uma Arqueira Arcana né ela solta os ataques dela de Arco é mágico dano mágico é bem interessante pra mim mas se vier a Momo também tá então qualquer um dos três sendo que em primeiro lugar a Momo em primeiro lugar a Beryl em segundo lugar a Momo e a Nungal beleza o Dantalho também só que o Dantalho eu não faço tanta questão assim mas se vier qualquer um desses daqui na verdade pra mim tá ótimo beleza em terceiro lugar se vier a Cole seria muito bem vinda também é um personagem bem interessante é um personagem que eu quero também na minha composição mas se vier a Nono Will pra mim tá ótimo ou a Garcia beleza então esses personagens aí que eu vou dar foco principal tá se vier a Glória também excelente no mais é isso pessoal é um vídeo sem roteiro um vídeo pra ajudar a galera a entender a questão do re-roll entender também a questão do lançamento a questão da linguagem tá eu espero ter respondido aí pra vocês da melhor forma possível e eu espero vocês às sete horas né às dezenove aí horário de Brasília pra tá começando a live tá lá na roxinha beleza então conto com vocês lá e eu espero que esse jogo venha da melhor forma possível aí pra gente ter uma melhor experiência no jogo tá ok então o que eu tinha pra falar com vocês é isso deixa aquele likezão pra fortalecer o canal mais uma vez muito obrigado a quem se inscreveu batemos a meta aí de mil inscritos e se você não foi inscrito aí por favor vai lá e se inscreve tá um cliquezinho aí você vai me ajudar demais da conta beleza agradeço a todos e bom jogo pra nós tá valeu tchau tchau